Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu cuido da minha flor de maio após floração. Vamos lá dar uma olhada? Olha só pessoal, eu estou aqui com o meu vasinho de flor de maio após a floração. Veja só como que ela está, bem caidinha, que já estão com as folhas e as flores bem murchas. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço após que a minha flor de maio fica nesse estado. Eu vou compartilhar com vocês como que eu cuido. Cada pessoa tem o modo de cuidar, porque planta é como um filho. Cada um cuida do seu jeito, né? E eu estou mostrando para vocês aqui o meu modo. Mas antes de explicar para vocês como que eu cuido aqui da flor de maio após a floração, eu peço para vocês, deixe um like no vídeo, tá? Para ajudar nosso canal. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, nas suas redes sociais. Se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos. Quero aproveitar também, convidar vocês para conhecer meu novo canal, tá? Vocês vão lá, se inscrevam no meu novo canal e dê uma força lá também, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu cuido aqui da minha flor de maio quando ela fica assim bem murchinha após a floração. Primeiro, pessoal, eu vou mostrar para vocês que eu já tenho aqui um vaso, tá? Preparado com terra. Essa terra aqui é uma terra adubada, que eu compro já pronta em uma loja de jardinagem. Pode ser qualquer terra, desde que esteja adubada. Ou se vocês também quiser preparar seu próprio substrato, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde eu ensino a preparar o substrato para flor de maio, tá bom? Mas aqui no meu caso, eu compro a terra pronta. Bom, eu tenho aqui um pacote de terra. Essa terra aqui é uma terra adubada, que eu comprei numa loja qualquer de jardinagem aqui do meu bairro. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu cuido aqui da flor de maio, após a floração. Olha só, pessoal, antes de fazer aqui o transplante dessa plantinha, que eu vou fazer naquele vaso ali, primeiro eu vou retirar todas essas florzinhas que estão murchas, tá bom? Vocês podem tirar com a tesourinha, se vocês quiserem. Por exemplo, eu tenho aqui uma tesoura. Vocês podem cortar aqui assim, ó, na pontinha. Tá bom? Assim, ó. Com muito cuidado. Vai cortando. Vai cortando todas essas florzinhas que estão já murchinhas, que já deu florada. Vocês também podem estar retirando a florzinha com a mão, né? Não precisa de tesoura, mas... Ó, vocês podem chegar aqui e tirar assim, ó. Essa planta flor de maio ainda está com botão floral. Então, eu não vou tirar todos os botões. Eu vou deixar aí para eles abrirem ainda, né? Que eles ainda têm tempo para abrir. Mas essas florzinhas murchas eu vou estar tirando agora. Eu já vou fazer logo esse replante, porque se eu não fizer, eu posso perder essa planta. Ela pode começar a cair as folhas, e aí eu vou perder minha plantinha. Então, é por isso que eu já vou agir rápido, fazendo aqui o transplante, com a terra adubada. Uma terra que tenha alimentos para ela. E aí ela vai continuar, então, a soltar aqui a floração, e vai revigorar. Agora eu vou retirar ele desse vaso. Tá bom, ó. Esse vasinho apertado. Vou tirar ela daqui, e vou trazer ele para esse vaso aqui maior. Para isso, eu vou abrir um buraco aqui no centro. Nossa, cultivar planta é tudo de bom, né, gente? Eu adoro cultivar plantas. E vocês? Deixem aí no comentário, me dizem como vocês estão cuidando das suas flores de maio. Se elas já deram flores esse ano, ou não. Se vocês estão seguindo a dica aí direitinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, também pode deixar aí no comentário, que eu estarei respondendo. Ok, pessoal? Agora, com muito cuidado, eu vou retirar a planta aqui do vaso. Vou tentar puxar aqui com a mão. Ela sai facinho. E vou levar aqui para o vaso novo, uma nova terra. Agora, com a minha flor de maio, ela está bem plantadinha aqui nesse vaso. Eu vou acrescentar mais terra, tá? Até chegar aqui na base dela. E depois eu vou fazer a régua. Vamos lá, ó. Já abri o saco aqui com a terra adubada. Vamos pegar aqui a pazinha. E acrescentar mais terra aqui no vaso. Agora, eu vou ajeitar aqui a terra direitinho. Assentar bem a terra, né? Para que ela fique bem firme aqui no vaso. Agora que a planta flor de maio está bem plantadinha aqui no vaso. Com terra nova, né? Agora é só... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto